Oh, boa sorte, não tenho o que dizer São só palavras, e o que eu sinto não dará Tudo que quer ir dar, é ir mais, é pesado Não há paz, quer fim, reais Expectativas, de esperais That's it, there's no way, it's over Oh, I guess it's time to stay, we've gone home What I feel, what it is Tudo que quer ir dar, é ir mais, é pesado Não há paz, tudo que quer ir dar, é ir mais Expectativas, de esperais